Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. TVC Educação, uma iniciativa Grupo ... C Ronnie Gugu. TVC Educação, uma iniciativa Grupo da Vigila. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 23 de agosto, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra a primeira morte por leishmaniose neste ano e Mato Grosso do Sul já contabiliza nove óbitos pela doença em 2022. Saúde notifica 104 novos casos positivos de Covid-19 nesta segunda-feira. E três casos de varíola dos macacos são investigados no município. Três Lagoas bate recorde de candidatos disputando as eleições deste ano. Três Lagoas segue na liderança dos municípios de Mato Grosso do Sul, que mais exportaram nos sete primeiros meses deste ano. E o Imaçu vistoria a área onde será construída a fábrica de celulose em inocência e já inicia o processo para a emissão das licenças ambientais. O nosso entrevistado do dia será o Emerson Barbosa. Vamos falar sobre a entrega de notificações de boletos nas residências. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Bom dia, Rodrigo. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais um curso de capacitação que aconteceu aqui no Sindicato Rural de Três Lagoas para os policiais aqui do 2º Batalhão. Já, já. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha só, Ana. Dia 18 de setembro acontece uma prova de mountain bike, tanto para os ciclistas mais experientes, como também para os iniciantes. Então, daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque da Tati Sima. Bom dia, Tati. Já, já, Tati? Então, daqui a pouquinho a Tati Sima chega com o seu destaque. 6h34. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta terça-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 29 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 14 graus e a máxima de 22 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 27 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o RCN Notícias. Está esquentando, tá? 16 graus nesse momento aqui em Três Lagoas, 70% a umidade relativa do ar. A umidade é essa que deve baixar aí ao longo do dia, né? Exato. Já mudou totalmente o tempo, né? Chuva, pelo menos, eu acredito que não vem por agora, né, Ana? Não, não tem previsão de chuva, viu, gente? Choveu bastante a semana passada, viu? Pois é, gente. A terça-feira, então, será de sol e de calor com até 34 graus em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a umidade relativa do ar, ela pode atingir 20%, viu? Então, vai cair, conforme o Antônio Luiz estava dizendo, ao longo do dia. O dia amanheceu aí com poucas nuvens e 19 graus em Campo Grande. Aqui em Três Lagoas, a máxima deve chegar aí... Desculpa, pessoal. Aos 29 graus hoje aqui na nossa cidade, né? Então, o dia amanhecendo com clima agradável, temperaturas a menos, né? Mas, ao longo do dia, os termômetros voltam a subir, viu, gente? Três Lagoas volta a registrar aquele calorzinho, tá bom? Não é aquele calorão ainda passando dos 30 graus, mas, ao longo do dia, a temperatura sobe, volta a elevar novamente. Seis e trinta e sete agora, seis horas e trinta e sete minutos. Vamos ao vivo com o Rodrigo Lucas agora. O Rodrigo Lucas chega com as primeiras informações do setor policial. Rodrigo Lucas, bom dia pra você. E quais são as informações do setor policial nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas? Bom dia a você, Ana. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, né? O setor policial carregado, como sempre, né? Sempre cheio de informações. E a gente trazendo as principais notícias do setor policial pra você aqui nas primeiras horas do dia no seu RCN Notícias. Ana, ontem, uma mulher procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário aqui onde nós estamos. Ela registrou um boletim de ocorrência por ameaça contra o seu ex-marido. O que aconteceu? Ela estava na sua residência enquanto o seu ex-marido chegou lá com o veículo, desceu do carro e começou a ameaçá-la, dizendo que iria matá-la, dizendo que iria entregá-la pros irmãos, né? Irmãos, na gíria aí, são os bandidos, né? Não, vou entregar você pros irmãos e não sei o que e tal. E ela se sentiu ameaçada, né? Segundo ela, ela não está mais com relacionamento com ele. Inclusive, ele mesmo pediu pra terminar esse relacionamento com ela e agora ele vive tentando reatar esse relacionamento e ela não quer mais, né? Não, eu não quero mais, eu vou viver a minha vida. E aí ele começa a ameaçá-la constantemente, dizendo que vai matá-la. Inclusive, segundo o boletim de ocorrência, ele mandou uma mensagem pra ela, dizendo inclusive, e reafirmando isso, que iria matá-la. Ela veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, registrou um boletim de ocorrência, inclusive pediu uma medida protetiva de urgência contra esse indivíduo aí, né? É aquilo que eu falo, né, Ana? A gente sempre fala sobre os términos de relacionamento, o que mais tem de ocorrência aqui em Três Lagoas também, uma das campeãs, é essa questão de ameaça, violência contra a mulher, né? E na maioria das vezes acontece que o homem, ele acaba terminando o relacionamento, ou a própria mulher também encerra esse relacionamento, e aí uma das partes não quer voltar, e aí causa todo esse tipo de confusão. Nesse caso, o homem terminou o relacionamento, e aí ela não quis mais voltar, e aí ocasionou toda essa confusão danada que veio parar aqui na Delegacia de Pronto Atendimento. Por isso que a gente fala sempre, a gente orienta você, mulher, você que está sofrendo com algum tipo de agressão, você que está aí sendo ameaçada, procure a Delegacia, faça o seu boletim de ocorrência, e realmente, se o caso for extremo, peça a medida protetiva. Muitas pessoas acham, né, Ana, que a medida protetiva não ajuda. Ajuda sim, a medida protetiva coíbe a que esses indivíduos possam vir a realizar qualquer tipo de ameaça, porque eles ficam impedidos de se aproximar da vítima, e isso é muito importante. Você, mulher, denuncie, porque só assim a polícia vai chegar nesses indivíduos que estão ameaçando, e com certeza vai prender esses indivíduos aí. Ana, uma outra ocorrência do setor policial também aconteceu ontem, em um supermercado aqui da cidade. O que aconteceu? Um homem chegou em um supermercado aqui da cidade com umas crianças, e aí ele falou, olha, eu não tenho condições, eu queria ver com você, para o proprietário, se você consegue um pacotinho de bala para eu dividir entre as crianças. Aí o proprietário do supermercado, com um coração bom, foi lá, foi buscar o pacotinho de bala. Só que ele esqueceu o seu celular em cima do caixa do supermercado. E quando ele retornou, ele distribuiu as balinhas para as crianças e tudo mais, as crianças foram embora, ele notou, falou, é, Cadê meu celular? Não estou encontrando meu celular. O que acontece? Furtaram o celular dele. Ele veio até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, a DEPAC, aqui de 3 da Goça, registrou um boletim de ocorrência, e agora, meu querido, a polícia vai tentar identificar quem é, ou quais são os possíveis suspeitos de terem furtado esse celular aí. O fato é que, o que vai dificultar um pouquinho a ação da polícia, é que, no local, não há câmeras de segurança. Então, a polícia vai ter que fazer todo um levantamento para tentar identificar o autor ou os autores desse furto aqui em 3 da Goça. Complicada a situação. Você vê, a pessoa foi agir de boa fé, né? Foi lá, não, eu vou dar uma balinha e tal, e acabou tendo o celular furtado. Complicado. Volto com você ao estúdio, Ana. Tá certo, Rodrigo. Muito obrigada pela tua participação. Já, já o Rodrigo volta com mais informações direto das ruas da cidade, 6 horas e 41 minutos, 6 e 41. A gente muda de assunto agora para falar, gente, sobre saúde e uma situação de alerta, viu, gente? Porque Três Lagoas registrou o primeiro óbito por leishmaniose neste ano. Primeiro óbito por leishmaniose visceral. A vítima é uma mulher de 58 anos. Essa, gente, já é a nona morte por leishmaniose aqui em Mato Grosso do Sul. A vítima chegou a procurar o atendimento médico aqui em Três Lagoas e foi detectada com o diagnóstico tardio da doença no dia 5 deste mês. Já no dia 7, agora, ela iniciou o tratamento por 5 dias e acabou não resistindo e morreu. De acordo com o laudo médico da unidade em que ela ficou internada, o hospital auxiliadora, a vítima era hipertensa e também tinha diabetes. Esta, conforme eu disse, já é a nona morte pela doença aqui em Mato Grosso do Sul. E atenção para os sintomas, gente. Os principais sintomas da leishmaniose são febre de longa duração, aumento do fígado e baço, perda de peso, fraqueza, redução da força muscular, palidez na pele e anemia. Sabe como prevenir da leishmaniose? A transmissão acontece quando as fêmeas picam os cães ou outros animais infectados e depois, gente, picam o ser humano transmitindo, então, o protozoário da leishmania, a chagase, causada pela leishmaniose visceral humana. Então, Três Lagoas registrando o primeiro óbito por leishmaniose neste ano. Lembrando que já são 15 casos confirmados da doença somente neste ano aqui em Três Lagoas. É uma doença que tem preocupado as autoridades. A gente já falou sobre isso aqui no RCN Notícias, tanto que a Secretaria Municipal de Saúde, através de um projeto em parceria com o Ministério da Saúde, iniciou o encolheramento de cães em três regiões da cidade. Por quê, gente? O cão, ele também transmite a leishmaniose, ele também contrai a leishmaniose. O mosquito vai, pica o cão, o cão também pega a leishmaniose, tanto que vários cães já morreram por leishmaniose, algumas pessoas indicam tratamento, outros veterinários não. Isso é muito polêmico sempre. E o mesmo mosquito que vai ali e pica o cão, com sangue ele vai e pica o ser humano. E aí você pode, então, também contrair a leishmaniose. Por isso, que tem que ter muito cuidado nesse período agora que tem frutas, manga, período de chuva, quintal sujo, gente, isso é ambiente propício para a proliferação do mosquito transmissor da leishmaniose, o flebótomo, tá? Então, limpa o teu quintal, principalmente o quintal que tem muitas folhas, muitos frutos, tem que estar sempre limpo. 15 casos confirmados de leishmaniose nesse ano e o primeiro óbito registrado, uma mulher de 58 anos, ela sentiu os sintomas, procurou o médico, quando foi ver já estava tarde, né? A doença já tinha se alastrado, é tratamento tardio, porque tem cura, a leishmaniose, mas tem que procurar sempre no início. E ela é muito silenciosa, essa doença, muita gente às vezes não sabe os sintomas, não conhece bem a leishmaniose, é onde acaba acontecendo isso, e infelizmente a gente lamenta a primeira morte por leishmaniose em Três Lagoas. No RCN Notícias de hoje, a gente vai trazer mais informações ainda a respeito deste caso. 6h45 agora, 6h45. Falando ainda sobre saúde, gente, olha só, a Covid também está aí, viu? Porque ontem a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o boletim epidemiológico da Covid-19 e confirmou mais 104 casos de Covid registrados aqui no município. Os dados, gente, se referem aí às últimas 72 horas, né? O acumulado do final de semana, então, do final de semana até ontem, Três Lagoas contabilizou 104 casos de Covid-19. E por falar em doença, em vacinação, a gente sempre fala, sempre reforça a importância da imunização contra a Covid e contra outras doenças. Gente, alguns municípios, para vocês terem uma ideia, em pelo menos 3 estados aqui do Brasil, tiveram que suspender a vacinação contra a Covid para as crianças de 3 a 4 anos por falta da vacina Coronavac. A repórter Tati Simon, ela foi procurar informações aqui em Três Lagoas, foi em busca de informações da Secretaria Municipal de Saúde para saber como que está em Três Lagoas. Aqui está faltando ou não a vacina contra a Covid para atender essas crianças. Vamos acompanhar a reportagem. Alguns estados brasileiros estão suspendendo a aplicação da vacina Coronavac contra a Covid em crianças de 3 a 4 anos, um mês depois de ela ter sido autorizada a imunização para este público. A justificativa? Falta de doses. Ocorre que a Coronavac é o único imunizante autorizado pela Anvisa para essa faixa etária. Apesar disso, em Três Lagoas, a realidade é justamente contrária. Estoque cheio de vacinas e ausência das crianças nos postos de saúde, conforme explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Todas as idades, na verdade, com as vacinas do Covid. Em específico, o público infantil, por exemplo, de 3 anos, é só a Coronavac que ele pode receber. Nós não estamos em falta. O estado do Mato Grosso não está faltando. Nós temos todas as vacinas que são referentes às nossas crianças. Então, a nossa cobertura menor está realmente nesse público de 3 anos e depois o público de 5 a 11 anos. Também está um pouco baixo. Já acima de 12 anos, a nossa cobertura com a primeira dose está mais de 100%. Então, o que realmente está nos preocupando é o primeiro público acima de 3 a 5 anos que eles devem receber a Coronavac que a vacina está disponível em todas as unidades de saúde. A Coronavac só é utilizada para quem tem entre 3 a 4 anos de idade. Em Três Lagoas, somente 10% deste público foi vacinado com a primeira dose e menos de 1% voltou para completar o esquema vacinal com a segunda dose. A demora no avanço da vacinação expõe as crianças a um risco que poderia ser evitado, dizem os especialistas que monitoram a pandemia. Embora a Covid seja, em geral, menos grave nessa faixa etária de idade, ela não deixa de ser perigosa. Nós estamos em torno de 20% com a primeira dose, que é um número realmente muito baixo. Mas se a gente for jogar a segunda dose, nós estamos com menos de 1% de cobertura. Então, eles não estão levando para a primeira e não estão retornando também para a segunda dose, visto que o intervalo é de menos de um mês, de uma dose para a outra. Então, eles não estão retornando. O que realmente nos preocupa, é porque a doença, ela está aí circulando, o vírus está circulando, quem não toma é suscetível e as crianças, elas acabam sendo aí um veículo, né, de transmissão para as pessoas mais velhas que podem evoluir para complicações mais graves. A vacina contra a Covid para as crianças, por enquanto, é uma recomendação em que os pais tenham autonomia em decidir se vão ou não levar as crianças para as unidades de saúde para serem vacinadas. Mas a vacina contra a polio é essa da campanha desde o início deste mês, é essa não, é essa os pais precisam vacinar os seus filhos na campanha deste ano. Só que a cobertura vacinal está num ritmo muito lento. No final de semana mesmo, com a ação do dia D, a cobertura durante todo o sábado de trabalho e de atendimento foi muito baixa. Contra a polio, são esperadas que mais de 7 mil crianças sejam vacinadas. Nós vacinamos no fim de semana 230 crianças somente com a polio oral, que é a gotinha, a famosa gotinha, o que é um número realmente baixo, porque nós temos uma meta de 7 mil crianças e se a gente for contar desde o início da campanha até agora, nós estamos com 2 mil crianças imunizadas. Isso é preocupante, nós temos medo do vírus da poliomielite retornar para o Brasil e a gente não quer que isso vai acontecer logo aqui em Três Lagoas, não é verdade? Então a gente faz um chamado, a campanha continua ainda até dia 9 de setembro, para que quem não levou ainda o seu bebê, para que leve. As unidades escolares, nós fomos até lá, vacinamos as unidades do município, só que muitas crianças faltaram por conta do frio e da chuva. Então quem não levou, procure a unidade de saúde para tomar aí para o seu bebê receber a vacina da poliomielite. Pois é, gente, nesta quarta semana então de atividades aí da campanha nacional Vacina Mais, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas divulgou os locais aí de atendimentos estendidos até as 19 horas, tá? Então desde ontem, gente, as unidades de saúde, algumas unidades de saúde aqui de Três Lagoas estão funcionando até as 19 horas, até as 7 horas da noite, para ver se consegue atender um número maior de pessoas. e esse atendimento ampliado ele segue até sábado dia 27 com a campanha de multivacinação rural de 2022. A ampliação do horário de funcionamento tem como objetivo a intensificação de vacina contra a influenza e a Covid-19 também. Além da agenda de multivacinação, a campanha Vacina Mais trouxe aí um incentivo na esfera estadual ao município para traçar estratégias aí de ampliação da cobertura vacinal para atender desde a criança até o idoso. Atenção, gente, mas devido à baixa procura pela vacinação em algumas unidades de saúde, devido aí à baixa demanda de atendimento, as salas de vacinação das unidades de saúde da família do bairro Jupiá e do Novo Oeste voltam a funcionar em horário normal, ou seja, das 7 às 17 horas. De segunda a sexta-feira, gente, até o dia 26 agora de agosto, o atendimento será das 7 às 19 horas em todas as unidades de saúde da família, exceto as unidades de Jupiá e do Novo Oeste. Essas duas, conforme eu disse, vão funcionar das 7 às 17. E no sábado, a campanha de vacinação, de multivacinação rural, ela também segue aqui em Três Lagoas, tá, gente? Então, os locais de vacinação no próximo sábado na zona rural, atenção, moradores de Arapuá, vai ter vacinação em Arapuá, em Garcia, no assentamento 20 de março, no assentamento Pontal do Faia, na Fazenda União, no Bar Galpão, no Rancho Os Maresias, no Autoposto JC, no Bar do Careca, no Batuíra, na Fazenda Periquitos, na Barraca do Queijo, na BR-262, na Fazenda do Senhor Sudário, na Escola Antônio Camargo, no Veracruz, no sítio Sonho Meu, que fica no quilômetro 7 da Pia, bem próximo ali à Brasilândia, tá, gente? Então, esses são aqui os locais que vai ter vacinação na zona rural no próximo sábado. É importante vacinar, né, todos, desde a zona urbana até a zona rural. E aqui, conforme eu disse, os postos de saúde seguem funcionando até às 7 da noite, com exceção do posto de saúde do bairro Jupiá e do Novo Oeste, nesses locais, tem tido baixa procura. 6 horas e 53 minutos, 6 e 53, falando ainda sobre saúde, gente, a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informa que foram descartados três casos suspeitos da varíola dos macacos e mais um caso foi notificado aqui na cidade. Com isso, o município investiga três casos. Os três casos descartados com resultado negativo para a doença são de homens com faixa etária de 20 a 49 anos de idade. Nenhum deles tiveram um contato com pessoas suspeitas ou positivas para a doença. E dois deles viajaram para fora do município recentemente. O novo caso em investigação, que se refere ao oitavo notificado em Três Lagoas, é relacionado a outro homem com faixa etária de 30 a 39 anos, sem registro de viagem e sem contato com pessoas suspeitas da doença. A Vigilância em Saúde informa que os três casos, os dois notificados anteriormente e esse novo caso, estão clinicamente bem e em isolamento domiciliar. A Secretaria de Saúde realizou a coleta da última notificação, que já foi encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública em Campo Grande e será analisada juntamente com as demais no Instituto, no intuito, na verdade, de confirmar ou descartar a doença. Então, Três Lagoas segue investigando três casos suspeitos da varíola dos macacos. É muita doença, né, gente? É muito vírus. É COVID, é varíola dos macacos, é tantas doenças, é leishmaniose, é dengue, meu Deus do céu. Seis e cinquenta e cinco agora, seis horas e cinquenta e cinco minutos, a gente muda de assunto agora para falar sobre as eleições. Este ano é ano de eleição, né, gente? As eleições 2022 e encerrado o prazo para o registro de candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral, gente, as eleições deste ano já contabilizam um total de vinte e nove candidatos com domicílio eleitoral aqui em Três Lagoas. Essa, gente, é a primeira vez que o município tem tantos candidatos com domicílio da cidade disputando um pleito eleitoral. Do total de candidaturas registradas no TSE de candidatos com domicílio eleitoral em Três Lagoas, dezenove são de candidatos a deputado estadual e nove a federal. Além disso, Três Lagoas tem ainda o vice-prefeito da cidade, Paulo Salomão, candidato ao cargo de segundo suplente da candidata ao Senado, Tereza Cristina. Embora o domicílio eleitoral agora seja o de Campo Grande, a Três Lagoense Simone Tebbit também participa das eleições concorrendo ao cargo de presidente da República. Alguns dos candidatos disputam as eleições pela primeira vez e outros já concorreram em pleitos anteriores. Com 125 mil habitantes, Três Lagoas tem 88 mil 165 eleitores aptos a votar nas eleições deste ano de acordo com dados do Tribunal Regional Eleitoral. Com domicílio eleitoral em Três Lagoas concorrem ao cargo de deputada estadual e Devaldo Claudino do Solidariedade, Sayuri Baez do Republicanos, Vilma Lara Ramed do MDB, Beto Araújo do Avante, também do Avante Neuza Moreno. Ainda disputam uma vaga de deputada estadual Adriano Barreto do PP, Júlio Miranda do PDT, Maria Laura Castro do PDT, Vera Helena Arcioli Pinho do PSB, Pedro Augustinho do PT, Capitão Adelson do PSD, Gilmar Garcia Tosta do PSB, Lindenberg Barbosa do Agir, Túlio Max do Patriota, Elenir Modesto do União Brasil, Fabrício Venturolli também do União Brasil e Felipe Tepte do PROS. Ainda concorre uma vaga de deputada estadual Gabriela Pimenta do Podemos e Sanfari Júnior do Podemos. Disputam uma vaga de deputado federal René Venâncio do PL, Coronel Enio do Solidariedade, Marisa Rocha do MDB, Professor Frodoaldo do Avante, Cassiano Maia do PSDB, Patrícia Palmieri do PSB, Grazi Soares do PT, Jorge Martinho do PSD e Raquel Von Sosky do PROS. Pois é, gente, 29 candidatos de Três Lagoas, tem candidato para todos os gostos, são muitos candidatos, gente, se a gente for analisar mesmo, e a gente sempre fala isso, da importância de Três Lagoas ter representantes na Assembleia Legislativa e também na Câmara Federal, hoje Três Lagoas não tem nenhum deputado, com a saída do Eduardo Rocha da Assembleia, hoje o Eduardo é secretário de governo no governo do Reinaldo Azambuja, Três Lagoas perdeu a sua única representatividade na Assembleia Legislativa, ou seja, hoje nós estamos órfãos de representantes na Assembleia e na Câmara Federal. Há mais de 30 anos, Três Lagoas não tem um deputado federal, o último deputado federal foi o doutor Rosário Congro Neto, né? Olha a importância de Três Lagoas, uma cidade com 125 mil habitantes, a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul, com 125 mil habitantes, não ter nenhum representante, cidade que lidera o ranking de exportações do Estado, uma das cidades mais importantes economicamente em Mato Grosso do Sul, não tem nenhum deputado. Nós temos hoje a senadora Simone Tevich, mas é candidata à presidência da República, Três Lagoas vai ficar sem um representante também no Senado Federal. E aí eu pergunto, você acha que isso é certo, é o correto, uma cidade da envergadura de Três Lagoas, da importância, da relevância desse município não ter nenhum representante? Não seria a hora das nossas lideranças, dos nossos representantes políticos se unirem para que a cidade realmente possa eleger deputado estadual, deputado federal? Três Lagoas poderia tranquilamente, pelo número de eleitores, são 78 mil eleitores, Três Lagoas tranquilamente teria condições de ter de dois a três deputados estaduais, não temos nenhum. Três Lagoas teria condições de ter um deputado federal representando a região da Costa Leste e Mato Grosso do Sul. Hoje a Costa Leste é órfão, gente. Eu não só falo Três Lagoas, não. Toda essa região da Costa Leste de Mato Grosso do Sul é órfão de representantes. Já passou da hora das lideranças analisarem isso e deixarem de cada um pensar em si próprio, no seu partido, enfim, e pensar na cidade, no coletivo, na região? Lançaram um monte de candidatos só para Três Lagoas continuar sem representante para que a cidade continue sem uma liderança. É aquela briga do poder, né? Sete horas em ponto agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565, telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. R.C.N. Notícias 7 horas e 2 minutos agora, 7 e 2. Bom dia a todos. Muito obrigada pela audiência, pela sintonia aqui no R.C.N. Notícias. Eu quero agradecer a audiência, o pessoal que está interagindo com a gente pelas redes sociais, pelo Facebook do J.P. News, pelo Facebook da Cultura e TVC. Quero mandar um bom dia para o Rodinei Gaspar, mandou recadinho para a gente. A Maria Cícera da Silva, a Lúcia Rodrigues, o José Ferreira, o Rodrigo José Ferreira está em Brasilândia acompanhando o R.C.N. Notícias. Obrigada, viu, Rodrigo? Um abraço para todos em Brasilândia, sempre na sintonia. O Ademar Monteiro também na audiência. Muito obrigada. O José André da Silva, o Rodrigo Ferreira, o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros. Obrigada, viu, Tenente, pela sintonia sempre. Em teu nome, a gente cumprimenta toda a corporação do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas, homens valorosos, né, que fazem um trabalho, assim, de relevância, de suma importância para a nossa sociedade. Um abraço para todos no Corpo de Bombeiros aqui de Três Lagoas. A Neide, aparecida também na audiência, a Rosiane Santos, a Noemi Medeiros. Bom dia, lindona. Daqui a pouco tem sessão, né? Hoje é terça-feira, tem sessão na Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas. E a Noemi é do Gabinete da Vereadora Sirlene da Saúde. Um abraço para todos aí do Gabinete da Vereadora Sirlene sempre na audiência, tá bom? A Edilene Marques também na sintonia. O Júlio César também está aqui comigo. O Francisco Bandeira Carvalho também na audiência. O Emerson Silva, obrigada, viu, Macalé, pela audiência. Também na sintonia está a Fátima Oliveira, o Ribamar Leite lá no bairro Jardim Alvorada, a Fátima Oliveira, a Dina Andrade, a Dina Souza, a Loide Bueno também na audiência, o Vanderlei Rodrigues, o Antônio Ezequiel, a Ercília Ribeiro também desejando uma terça-feira abençoada para todos. Amém, viu, Ercília? A Dina Souza também na audiência. Muito obrigado. Gilson Botaro, a Selma Carneiro também desejando uma terça-feira abençoada para todos. A Juliana Henrique também na audiência. Muito obrigada pela audiência. A Teia Takahashi também na sintonia, né, Teia? Muito obrigada pela companhia. O Daíra Almeida, ele diz, estou sempre na audiência. Obrigada, viu, O Daíra, pelo carinho, pela audiência. O Cícero Flamenguissa também está aqui comigo. Bom dia. O Cidmar Gomes também na audiência. O Flores Valdo Quirino, o Luiz Benites de Alcântara, muito obrigada. A Lívia Carolina, lá na Fazenda, né, Lívia? Acompanhando o nosso jornal, muito obrigada. O Hélio Benites também, ele desejando um bom dia, que seja um programa abençoado. Amém, viu, Hélio? Obrigada pela audiência. O aniversário do Hélio esses dias, né, seu Hélio? Parabéns aí. Saúde para o senhor. Obrigada pela companhia, tá? O professor Wilton Garcia, professor Peru, né, o eterno diretor da Escola Afonso Tena. Obrigada, viu, professor, pela audiência. A Siná Pereira, o Sandro César também, a Regina Benites está aqui comigo também, a Rosana Magalhães, a Fátima Oliveira, o Carlos Leandro, a Regina Maria, a Edilene Veríssimo, a todos vocês. Muito obrigada pela audiência. E pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, a gente também recebeu aí vários recadinhos. Muito obrigado à Eva, né, ela diz, bom dia, Ana, estou aqui, é... Ela diz, olha, vim passar no médico de pressão. A TV está ligada, estou te assistindo pela TV. Ô, Eva, obrigada pela audiência. Ela é de Castilho, hoje foi ao médico e está acompanhando o RCN Notícias lá pela TV, né, minha querida? Obrigada pela audiência, viu, a Eva Dourados de Souza, da Estância Cristina, em Castilho. Um abraço para todos. O Fernando do Centro da Cidade também, a Maria Derlinda na audiência, a Maria Elana, o Dionis de Paula do Santo André também na audiência, né? É... Ele está perguntando, né, bom dia, Ana. Três Lagoas tem candidatos a deputada estadual, federal tem sim, a gente acabou de mostrar uma reportagem, viu, Johnny, mostrando o total de candidatos que disputam aí as eleições aqui por Três Lagoas. Ah, também a Margarete Lopes na audiência, né, obrigada, viu, Margarete, ela diz, olha, como vamos ter representante com tantos candidatos, daqui não sai ninguém, infelizmente, sou contra os paraquedistas, mas eles vêm com a ajuda dos vereadores. Pois é, essa é uma realidade, né, Margarete? Obrigada pela tua audiência, tá bom? A Isabel também na sintonia, o Ricardo lá do bairro Quinta da Lagoa, ele diz, bom dia, Ana, bom dia, cultura, agora sim a vacinação em massa e itinerante pode obter bons resultados. Dessa forma se atinge os objetivos. É o Ricardo do Luiz, né, quantos aos números de candidatos a deputado, é uma forma de fazer um trampolim para as eleições de 2024. Dessa forma ficaremos mais uma vez sem representação no Legislativo. É a realidade, né, Ricardo? Obrigada pela tua audiência. Sueli Bazé também na sintonia, acompanhando pela TVC, mandou foto aqui, né, Sueli? Obrigada, viu? Um abraço para todos da família Bazé, a professora Marisete Bazé também sempre na audiência, família Bazé, por quem eu tenho um carinho muito grande por todos da família Bazé, muito obrigada pela audiência. A Fabrina do Bairro Colinos também na audiência, ela quer participar da promoção Piques Verde e Amarelo e pode participar, viu, Sabrina? Falando na promoção, Antônio e Luiz, vamos falar então da promoção Piques Verde e Amarelo, já que o pessoal está querendo participar. Opa! Vamos nessa. E essa semana tem mais um sorteio de 500 reais. Isso mesmo, Ana. Toda sexta-feira, ao meio-dia, dentro do TVC agora, tem sorteio do Piques Verde e Amarelo. E ganha você que compra nas empresas que fazem, que são parceiras, ganha 500 reais, o vendedor também ganha 200 e ganha você também que participa aqui da programação da Cultura FM da TVCHD através do 999840163. Olha, você vai receber um link, um link seguro, tá? Você pode clicar nele, vai preencher um pequeno cadastro e ali vão pedir qual é a senha. A senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas. Pronto, cadastro feito. Agora é só ficar aí na torcida, né? Tem que ter sorte, lógico. No final do jornal, a gente vai estar sorteando aqui uma pessoa que vai estar no sorteio da sexta-feira. Tá ok? Então, vamos lá. torcida porque quinhentão na conta, hum, isso ajuda a qualquer orçamento, né minha irmã? Ô, se ajuda quinhentão, né gente? Bora participar no final do RCN Notícias de hoje, a gente vai fazer o sorteio, tá? Mais uma pessoa que vai pra final na sexta-feira pra concorrer a 500 reais. Então, facinho, manda um oi, um bom dia aqui pro WhatsApp da Cultura 999840163. Você vai receber um link, coloca o teu nome, a data de nascimento, a senha Rio Piscinas e você já vai estar concorrendo a 500 reais. Bora participar, viu pessoal? A Maria Francisca também já mandou recado pra gente, a Regina, o Emerson Neves Lacerda, né? Ele diz, bom dia, perfeitas palavras usadas sobre o excesso de candidatos, pois creio que tal quantidade é para simplesmente que a cidade não consiga representantes. Obrigada, viu Emerson, pela sua participação. Emerson Neves Lacerda, né? Acho que é isso que pelo menos está anotado aqui. Obrigada, viu? Pela audiência. Eu quero agradecer aqui também o Adair Ferreira. Ele diz, olha, nada como começar o dia bem informado. Parabéns pelo vosso trabalho. Esta equipe anota 100. Parabéns. Deus continue e vos abençoar. Obrigada, viu, Adair, pelo carinho, pela audiência. O Domingos Andrade também na sintonia. A Célia Matias, obrigada, viu, gente, pelo carinho de vocês, pela audiência. E fique à vontade para interagir com a gente, para comentar os assuntos que estamos abordando, que a gente sempre respeita a opinião dos ouvintes, dos nossos internautas, telespectadores, e assim a gente faz esse jornalismo com a tua participação, com a tua interação, sempre respeitando quem nos dá audiência. sete horas e dez minutos, a gente fala agora um pouquinho sobre economia, tá, gente? Porque Três Lagoas continua liderando aqui entre os municípios de Mato Grosso do Sul que mais exporta, tá, gente? Três Lagoas continua na liderança entre os municípios de Mato Grosso do Sul que mais exportaram nos sete primeiros meses deste ano. De janeiro a julho deste ano, a receita de exportações dos produtos de Três Lagoas alcançou mais de um bilhão de dólares, o equivalente a mais de cinco bilhões de reais, um crescimento de 9,37% em relação ao valor exportado no mesmo período de 2021, que foi de 996 milhões de dólares. Três Lagoas foi responsável por 31,95% de todos os produtos exportados em Mato Grosso do Sul nos sete primeiros meses deste ano e a celulose segue como carro-chefe do principal produto exportado no estado. Dourados foi a segunda cidade que mais exportou no período, totalizando receita de 443 milhões de dólares. A capital, Campo Grande, aparece em terceiro lugar entre os municípios de Mato Grosso do Sul que mais exportaram neste período. A capital exportou um volume de 311 milhões de dólares. As fábricas de celulose instaladas em Três Lagoas são as responsáveis pela liderança do município no ranking das cidades que mais exportam. Nos últimos três anos, Três Lagoas fechou o PIB de exportação do estado sempre em primeiro lugar e uma diferença muito grande se comparada até com a nossa própria capital e com os outros municípios. Lógico que isso em grande parte ainda é movimentado pela indústria da celulose. Mas nós temos também outras indústrias que fazem a exportação dos seus produtos para vários cantos do mundo aqui em Três Lagoas. Apesar de Três Lagoas liderar o ranking de exportações, a celulose não foi o produto mais exportado em Mato Grosso do Sul de janeiro a julho deste ano. A soja em grão apareceu como o primeiro produto na pauta de exportações com 37,52% do total exportado em termos de valor, totalizando uma receita de mais de 1 bilhão 819 milhões de dólares. A celulose foi o segundo produto mais exportado neste período com 17,84% de participação nos produtos exportados, um aumento em termos de valor de 1,11% em relação ao mesmo período de 2021. A China continua sendo o principal mercado consumidor dos produtos de Mato Grosso do Sul, representando nos primeiros sete meses do ano cerca de 44% do valor total das exportações. Depois aparecem os Estados Unidos e a Argentina. Ainda de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Três Lagoas, José Aparecido de Moraes, a logística de Três Lagoas, graças à posição geográfica do município, contribui para a instalação das indústrias. Mas, de acordo com ele, não é apenas isso que influencia na instalação das fábricas. Nós somos privilegiados a partir do momento que oferecemos condições para esses empresários. Não basta simplesmente a posição geográfica, uma posição estratégica para a distribuição dos produtos. O município tem que ter a responsabilidade que nós temos hoje para estar oferecendo essa transformação na área industrial aqui, mas com responsabilidade. sete e quatorze agora, sete horas e quatorze minutos. Daqui a pouquinho a gente volta para conversar ao vivo com o Emerson Barbosa. Vamos falar sobre as notificações de correspondências que estão chegando nas residências. Hoje a gente vai falar ainda sobre a fábrica de celulose que será instalada no município de Inocência. A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta terça-feira. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box. Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção. Tem que ser de amarelo. Verde dinheirinho, amarelo canarinho. Compra nas empresas participantes para encher seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo canarinho toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas, Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refri Gás. Refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidro Box. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções, levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. atendimento personalizado, produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio, muxarabe, pele de vidro, box para banheiro, espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521 4042. Vidro Box. Para quem leva a qualidade a sério. RCN Notícias 7 horas e 17 minutos agora, 7h17. Nós estamos recebendo agora aqui nos nossos estúdios o Emerson Barbosa, que é o diretor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas. A gente vai falar agora sobre notificações, gente, que a Prefeitura está fazendo, do que está enviando para as residências dos moradores que estão inadimplentes com o município. A gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse trabalho, sobre essas notificações. Emerson, bom dia. Seja bem-vindo aqui nos nossos estúdios. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia ao Grupo RCN. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Emerson, por que dessa medida? Como que está funcionando essas notificações e se refere a que tipo de tributo? Essas notificações se referem ao IPTU. E o IPTU já vai a uma notificação que vai dizendo o ano do IPTU que a pessoa está em débito com o município. Já vai com o boleto de desconto até o dia 30 do 9, já com os descontos do PEP para pagamento à vista. Para pagamento parcelado, a pessoa vai ter que ir lá no nosso setor, na Rosário Congro 285. E ele se refere a dívidas de IPTU, como eu disse, de 2021 para trás. Então, o pessoal que tem dívidas de IPTU de 2018 a 2021 com o município, essa notificação vai indo até para lembrar do PEP, dos descontos, e já vai com o boleto para pagamento à vista. E quantas pessoas ainda estão em débito com o município, Emerson, que não procuraram ainda? Olha, o número fechado de pessoas que não foram, eu ainda não tenho. Eu tenho os que foram, né? Para pagamento à vista, por exemplo, já foram 4.640 pessoas e parcelado 5.465. Já totalizou quantos para os cofres do município? Até o fechamento de ontem, já nos cofres do município, R$ 10.459.093. Isso, R$ 7.277.395 à vista e R$ 3.147.193 parcelado. Ou melhor, R$ 3.147.193 parcelado. E ainda tem, no decorrer do PEP, que são 36 meses, tem ainda parcelado, até a data de ontem, R$ 12.710.533. Como que vocês analisam essa procura? Foi boa? Está dentro do esperado ou está abaixo do que vocês esperavam? É, como é um programa de adesão, a gente não pode fazer um prognóstico, assim, uma espera. Vai vir mil, dez mil pessoas. A gente não tem essa previsão concreta, né? É um programa de adesão, depende da adesão do munícipe, do contribuinte. A gente, claro, como outras vezes já disse, a utopia era que todos fossem procurar, né? Mas a gente sabe que isso não vai ser atingido. Mas está numa média boa, ainda tem condições de estar aumentando, tanto a arrecadação como o número de procura. Em relação a outros programas que tivemos aqui em Tras Lagoas, esse está sendo o melhor e o mais, assim, que está tendo o maior retorno de pagamento à vista. Que bom. Na verdade, é importante, né, Emerson, quando a pessoa consegue regularizar. Porque a IPTU é um imposto que a pessoa não vai se livrar de pagar, a não ser que ela tenha direito àquela isenção. Uma hora ela vai ter que acertar as contas com o município, acontece do imóvel para a dívida ativa. A gente sabe que tem todo um processo. É interessante porque tira todos os juros, né? É, ele tira, ele tem quatro faixas. O PEP tem quatro faixas de pagamento. Ele não tira toda a porcentagem, 100% de multas e juros, não. Por exemplo, para pagamento à vista, ele cai 70% do valor da correção e 90% nas multas e juros. Aí o parcelamento de duas a 12 vezes, os descontos são de 50% no valor da correção e de 60% nas multas e juros. De 13% a 24% são 40% de desconto na correção e 50% nas multas e juros. E de 25% a 36%, que é o máximo que é o parcelamento, 30% no valor da correção e 40% nas multas e juros. Então, a pessoa não pôde pagar à vista, ela tem mais três faixas para estar se adequando, para estar fazendo o parcelamento. E o PEP vai até quando? Ele iniciou dia 17 de janeiro, foi primeiramente até o dia 30 de junho e uma prorrogação agora até o dia 30 de setembro. E existe a possibilidade de prorrogar novamente ou não? Olha, eu não acredito, né? Esses programas de incentivo a pagamento, refis, igual o nosso PEP aqui, ele tem um tempo determinado. Ele não pode ficar um grande período, né? E nós já estamos num período de nove meses, oito meses e meio, que é um período mais que suficiente para estar, para a pessoa estar lá e se adequando, né? Se livrando dessas dívidas aí, né? E efetuando seus pagamentos. Então, eu não acredito que haverá prorrogação. E qual que é o prazo, é o período que a pessoa, ela consegue fazer esse parcelamento, enfim, aderir ao programa? De débitos, referente a que ano? Até o ano de 2021, débitos de, todos os débitos, menos ITBI, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, e também multas do artigo 48, que são aquelas multas de empresas que foram fiscalizadas pelos auditores do município e cometeram alguma irregularidade, tem essas multas. Então, essas multas aí, do artigo 48 e o ITBI, eles não entram. Do resto, IPTU, ISS, Alvará de Construção, Alvará Sanitário, Alvará de Funcionamento, multas de terreno sujo, multas ambientais, esses todos entram no PEP, de 2021 para trás. E essas notificações vocês estão enviando referente a todos esses impostos? Especificamente agora, do IPTU. Porque o ISS, ele tem um outro trâmite, né? Os outros, o meio ambiente também tem um outro trâmite, a multa de terreno sujo também tem um outro trâmite. Inicialmente, só o IPTU, que já foram entregues ali no Interlagos. Essa semana deve iniciar no Nossa Senhora Aparecida, Santa Rita e Santos Dumont. Semana que vem no Vila Nova, Jardim Morumbi e Santo André. E também aqui no Lapa. Certo. Então, é até importante, né, Emerson, a gente ressaltar isso. Porque às vezes a pessoa vai ver uma correspondência chegando em casa e falar, Mas do que se trata essa cobrança? A Prefeitura está me cobrando? Ou se é realmente da Prefeitura? É assim, gente. Quando você vê o carinho da Prefeitura, notificação da Prefeitura, é do setor de tributação que está notificando, lembrando você, contribuinte, que existe um débito com a Prefeitura e que você tem a chance de pagar, né? Isso. E é bom frisar que não são os Correios que estão entregando. Desculpa. Não são os Correios que estão entregando essas notificações. São as pessoas ali da Secretaria de Comunicação, da Diretoria de Comunicação da Prefeitura. Então, ele não vai estar com o uniforme do Correio, né? Ele vai estar entregando, são os servidores ali, contratados pela Secretaria, pela Diretoria de Comunicação. Importante, viu, gente? Então, se você ver o pessoal chegando, eles vão se identificar, claramente. E aí você vai receber essa notificação em casa, conforme o Emerson disse, já foi feito no bairro Interlagos, outros bairros da cidade também vai ter início esse trabalho. É importante que você consiga quitar, aproveite esse programa, porque não é um programa que ele é anual, né, Emerson? Não significa que no próximo ano vai haver novamente o refis, né? Não, não. Ele não tem essa normativa de todo ano, no final do ano, como muitas pessoas falam, no final do ano vai dar desconto. Isso não é verdade. Não é todo ano que tem. Três Lagos já ficou oito anos sem fazer o refis, na época da Prefeita Márcia e da Prefeita Simone. E aí ficaram oito anos sem ser feito esse refis. Com o prefeito Ângelo Guerreiro, ele vendo, sentindo, né, a necessidade da população, dos empresários, para estar tendo algum incentivo para estar regularizando suas dívidas, ele decidiu fazer esse ano até pela crise econômica que o país, o mundo atravessa e também pela Covid, né? Exato. Tivemos um pós-Covid e não foi um ano fácil, não. Não foi. E aí não está fácil para as pessoas quitarem as suas contas. Mas é um tributo que você tem que pagar. Então aproveita, gente. Quem puder, compareça lá no setor de tributação. Qual que é o endereço, o endereço, é, Márcio? O endereço nosso lá é a Avenida Rosário Congro 285. Também tem o e-mail tributacal, arroba trêslagoas.ms.gov.br. O telefone fixo lá é o 67-392-911-21. E também tem o WhatsApp, 67-992-14-03-22. E não fecha para almoço ou não? Não, não. Lá é das 7 às 17 direto. Direto, né? Direto. Então, gente, se você às vezes trabalha, né, não tem tempo, mas tem o horário do almoço, corre lá. O pessoal é bem bacana para te atender. Vai te explicar certinho como que funciona. Se você pagar à vista, quantos porcentos de desconto você pode ter nos juros e multas, né? Se você for parcelar também. Tem o pessoal bem preparado lá. E você também poderá receber, então, essa notificação em casa. Recebeu a notificação? Tem dúvida? Entre em contato com o pessoal. Pode ligar nesse telefone ou vá direto lá no setor de tributação e tire todas as suas dúvidas. Algo mais, Emerson, que você queira colocar? Fique à vontade. É bom frisar, Ana, que esse imposto, tanto o IPTU como o ISS, esses impostos que estão sendo, fazem parte do PEP, eles ficam totalmente em Três Lagoas, né? Ele não tem, como a gente chama de... Ele não é uma verba carimbada. Ele tem que ir para aquilo determinado da secretaria, só sendo para aplicar naquilo. Não, ele fica livre para a prefeitura, para o prefeito Ângelo Guerreiro e sua equipe verificar onde está precisando aplicar aquele valor. Por exemplo, aqui a gente tem ações de recapiamento no Colino, no Jardim Alvorada, no Interlagos, construção de 383 carneiras no cemitério municipal, ali no Santa Rita também, águas pluviais e pavimentação asfáltica, no bairro São João também, drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica, construção do CRAS, da CRAS Ana Maria, lá no Novo Oeste. Então, não é só num canto da cidade que tem obras. A gente está vendo que tem obras na cidade inteira. E a importância de pagar o IPTU e esses outros impostos, é isso, que ele fica 100% em Três Lagoas, livre, para estar aplicando em várias áreas do município. Isso que é importante, né? Isso. Isso é muito bom. Gente, está aí então, está o recadinho do diretor de tributação da Prefeitura de Três Lagoas, né? O programa de parcelamento, de... Para você pagar à vista também, ter descontos, ele continua, segue até o dia 30 de setembro, dá tempo ainda, a Prefeitura está com esse trabalho de notificação, entregando as notificações, as correspondências das residências, você já vai saber qual que é o valor que você está devendo, tem dúvida, quer parcelar, procura a equipe lá do setor de tributação. Então, obrigada, viu, Emerson? Mais uma vez, Ana, obrigado pelo espaço, ao Grupo RCN e a todos os ouvintes. Tá aí, hoje a gente conversou ao vivo com Emerson Barbosa, o Barbosinha, como é conhecido, o diretor responsável pelo setor de tributação da Prefeitura, falando então sobre esse trabalho de notificação e da entrega de correspondências em relação a esses tributos, esses impostos atrasados. Sete horas e vinte e oito minutos agora, sete e vinte e oito. Gente, nós vamos falando agora de um assunto, olha só, interessante que tem chamado bastante a atenção. A quantidade de mulheres que adotam o sobrenome do marido ao se casar está diminuindo nos últimos anos. Aliás, acrescentar o nome do esposo não é obrigatório há 45 anos aqui no Brasil. O número de mulheres que decidem por adotar o sobrenome dos maridos após o casamento tem diminuído ao longo dos anos em Mato Grosso do Sul. Nos últimos 20 anos, caiu mais de 26% a inclusão do último nome do marido. Até 2002, a tradição de adotar o sobrenome do esposo era adotada em 89% dos matrimônios. A partir de então, os cartórios começaram a registrar uma queda. No ano passado, o percentual chegou a 47% dos casamentos sem a alteração no nome. E nos primeiros cinco meses deste ano, a não adoção de sobrenomes já representa quase a metade dos casamentos. Em Três Lagoas, as noivinhas estão também seguindo a tendência estadual. Segundo o levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado, um quarto das noivas que se casaram entre 2009 e julho deste ano não adotaram o sobrenome do marido. Apesar de, na maioria dos casamentos, a realidade ser outra, 73% das mulheres acrescentaram ao final do nome o sobrenome do cônjuge. Já a quantidade de homens adotando o sobrenome da esposa ainda é muito irrisória, menos de 1%. Também há a possibilidade da mudança nos sobrenomes por ambos os cônjuges. Ou seja, a mulher adotar o sobrenome do homem e o homem adotar o da mulher. Esta opção representou somente 4% das escolhas. Nas ruas da cidade, a mulherada confirma o que dizem os números. Não, não. Já fui casada e eu não peguei o sobrenome não, porque hoje a gente tem a escolha, né? Então eu optei por não pegar, porque depois de uma separação, assim como eu tive, é uma burocracia enorme para poder se tirar o nome da pessoa, então eu preferi não colocar. Se um dia tiver um segundo casamento, novamente... Novamente, do mesmo jeito, não coloco. Deixa só o meu, que é grande demais. Como é que é o nome? Poliana Barroso Ferreira Fialho Silva. Não dá para pegar mais... Não, 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 não. Deixa como está mesmo. Fala para mim o nome completo. Cristiane Soares dos Santos. Soares dos Santos. É o seu nome ou é o nome do marido? É meu mesmo. A senhora é casada? Sim. Pegou o nome do marido? Ele que pegou o meu, que ele é enxerido. A senhora casou e não adotou o nome do maridão? Não, porque é igual. É igual? É. Como que era o nome dele? Nivaldo José dos Santos. E eu, Cristiane Soares dos Santos. Ai, não precisou acrescentar? Não. Mas aí podia ficar dos Santos Santos? Não. Edilene? Edilene, solteira, casada, tico-tico no fubá. Mas, tico-tico no fubá, que eu sou casada no papel. Mora junto? É. Unil estável? É. Tá. Já tem o sobrenome do seu marido? Não. Mas pretende adotar? Também não. Mas vai casar no papel? Não quero. Não quer casar e nem pegar o sobrenome dele? Não. Só quer dividir as contas? É. Desde 1977, é que as mulheres já não são mais obrigadas a adotarem o sobrenome do marido na hora do casamento. Gradativamente, ao longo dos anos, é isso que vem sendo observado. As noivinhas não querendo mais o sobrenome dos seus cônjuges. E o motivo pode estar associado à burocracia na mudança de uma série de documentos. Ao se casar, o homem ou a mulher que opta por alterar o nome deve providenciar a mudança de todos os seus documentos pessoais. RG, CNH, título de eleitor, passaporte, cadastro bancário e até registros imobiliários. Caso não queira fazer as substituições de todos esses documentos, vai precisar apresentar a certidão de casamento sempre que for necessário fazer a prova de sua nova identificação. É o que explica o advogado Alex Ramírez. Sete horas e trinta e três minutos agora, sete e trinta e três. Tivemos um pequeno probleminha aí com o áudio, né, desta reportagem. Mas tá aí, né, gente? Muitas mulheres não adotam o sobrenome aí do marido, né, quando casa. Pra que essa burocracia toda, né? Sete e trinta e três agora, sete horas e trinta e três minutos. A gente vai falando agora a respeito da fábrica de celulose que será instalada no município de Inocência, gente. O Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Imaçu, vistoriou a área onde será instalada a fábrica de celulose em Inocência, a fábrica da Arauco. Essa fábrica será instalada aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. A fábrica foi anunciada em junho deste ano, quando o Grupo Arauco assinou o termo de acordo com o governo do estado para investir 3 bilhões de dólares, cerca de 15 bilhões de reais na instalação da fábrica de celulose em Inocência. Após o anúncio, a empresa já solicitou o termo de referência do Imaçu. De acordo com a fiscal do Instituto do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Délia Vila Maior Javorca, o termo de referência contém as diretrizes que deverão ser apresentadas pelo empreendedor. Esse termo de referência, ele traz todas as diretrizes do que deverá ser apresentado pelo empreendedor. Quais as diretrizes, os planos, os projetos, aquilo que vai ser mitigado, os impactos ambientais identificados nesse estudo. Então, para que a empresa consiga fazer isso, é emitido o termo de referência. Délia explica qual o prazo para a conclusão e a entrega do estudo. Não, mas geralmente, Ana, quando a gente emite o termo de referência, existe um protocolo, um procedimento que é da parte do levantamento de informações primárias, que a gente chama. Que, principalmente, a flora e a fauna do local, eles precisam ser levantados, precisam ser feitos coletas em dois períodos, no período de chuva, no período de seca. E isso faz com que o estudo tenha que ser feito, no mínimo, em seis meses, mais ou menos. Então, isso para poder cumprir esse protocolo e essa exigência do estudo de impacto ambiental. Isso não é só em Mato Grosso do Sul, isso é no Brasil. Qualquer estudo de impacto ambiental, ele segue essas diretrizes. E Mato Grosso do Sul vai se consolidando como o estado com o maior número de empresas de celulose em funcionamento e também de florestas de eucalipto plantadas. Em Três Lagoas, são três unidades de celulose em pleno funcionamento. Em breve, será a vez de Ribas do Rio Pardo contar com uma fábrica de celulose. E depois, será a vez do pequeno município de Inocência também contar com o empreendimento de celulose. De acordo com a fiscal, o Imaçu já esteve no local vistoriando a área onde será instalada a fábrica Inocência. Já foi feita uma vistoria na área, para a gente emitir o termo de referência, para ele ser emitido de uma maneira que contemple aquilo que a equipe multidisciplinar viu lá na área. E também facilita muito para o empreendedor esse termo de referência, porque ele traz as informações que realmente são necessárias para esse estudo. A área é apropriada para essa construção? Eu posso dizer para você que é uma área que apresenta critérios de viabilidade para a instalação de uma fábrica de celulose. A instalação de grandes indústrias gera sempre questionamentos em relação aos impactos que o empreendimento vai causar. A fiscal do Imaçu destaca que no estudo deve apontar os impactos positivos e negativos do empreendimento, bem como as medidas mitigadoras. Ele tem realmente essa preocupação, o estudo, ele tem que apontar os impactos positivos e os negativos e as suas medidas mitigadoras também, em relação à flora, fauna, a questão de captação de água, tem que ter bastante água para o empreendimento, tanto para a diluição do efluente como também para a própria unidade de produção da indústria, a questão da qualidade do ar, dos impactos no entorno, da população, transporte e tudo mais. Então, tudo isso é verificado nesse estudo que vai ser apresentado. E isso é muito importante, né? A gente sabe da importância desses grandes empreendimentos para a economia, para a geração de empregos, mas claro que a questão ambiental tem que ser tratada com prioridade. E o Imaçu tem feito um trabalho interessante nesse sentido. Foi assim quando da instalação das indústrias de celulose aqui em Três Lagoas, sempre verificaram essa questão dos impactos negativos, os impactos positivos e tudo isso tem que ser mitigado. sete e trinta e oito agora, sete horas e trinta e oito minutos. Gente, a Polícia Militar aqui de Três Lagoas está realizando um curso de capacitação para os agentes de segurança aqui de Três Lagoas e também da região. Isso, gente, para o manuseio de drones. A Polícia Militar, em parceria com o Ministério Público, Sindicato Rural de Três Lagoas e Conselho Comunitário de Segurança Pública, realizaram nesta segunda-feira mais uma edição do curso de qualificação para o manuseio de drones. O evento aconteceu na sede do Sindicato Rural e reuniu integrantes das forças policiais da cidade e região. De acordo com o comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, Tenente-Coronel Marcos do Nascimento, o drone serve como um tecílio importante para auxiliar, principalmente no trabalho policial, e por isso é fundamental a capacitação dos policiais para a utilização do equipamento. O uso desse equipamento funciona como os olhos do policial, de uma forma mais ampla e nas alturas, ou seja, você tem a amplitude daquele local. Um exemplo é a festa do folclore. Ele não foi usado, mas poderia ter sido usado. Nós teríamos a exata noção do que está acontecendo em cada local da festa, onde precisa de uma atenção maior, onde tem um princípio, talvez, de uma confusão e já chega ali para que não tenha. Ou seja, ele seria os olhos da segurança pública no evento. E claro que o policial já sai daqui capacitado também para passar esse conhecimento para os outros policiais também, né? Exatamente. Todo aquele que vem fazer uma qualificação, depois ele se torna um multiplicador. E assim a gente consegue qualificar mais pessoas. Segundo Stephanie Ferreira, vice-presidente do Sindicato Rural de Três Lagoas, a ideia de levar o curso até os policiais surgiu da necessidade de aprimorar o policiamento e dar mais agilidade nas demandas existentes, principalmente nas áreas rurais de Três Lagoas, onde os crimes como o abjeato, que é o furto de gado, tem crescido nos últimos meses. O Sindicato Rural, a gente tem um alinhamento, uma conversa muito bacana. A gente teve recentemente até uma reunião aqui com todas as polícias para entender quais eram as dificuldades que a polícia tinha, principalmente na área rural, que são crimes diferenciados aí do urbano. E ver até onde o sindicato poderia também ajudar a polícia nesse combate e prevenção. E até os próprios produtores também entender quais eram as demandas dele, o que estava acontecendo realmente, quais eram os crimes que estavam acontecendo, que vão desde o abjeato até a fiação elétrica também, que acontece muito na fazenda. E como que a polícia poderia ajudar a gente nesse sentido. Esse alinhamento é fundamental entre instituições. E a gente ficou muito feliz mesmo de ver esse sucesso acontecendo aqui. O curso é feito em uma parceria do Sindicato Rural com o Senar do Mato Grosso do Sul e terá duração de dois dias. O objetivo é capacitar as forças policiais para que estejam preparadas na atuação, no dia a dia, com esses equipamentos. De acordo com a Euride Silveira, diretor do Conselho de Segurança de Três Lagoas, O curso iniciou no ano passado e entre as forças de segurança já qualificadas estão o Exército Brasileiro, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, Polícia Civil e várias outras, além de várias empresas, já que o curso é oferecido também para elas. Olha, para nós é muito importante, né? Três Lagoas está vivendo um momento excelente, né? Que o Brasil todo, né? Correndo atrás de mão de obra qualificada, inclusive nós não temos, né? Mas graças a essa parceria que nós temos com o Sindicato Rural, com todo o Sistema S, nós estamos qualificando as forças de segurança. Esse curso nós começamos no ano passado, né? Que eu vi que o Sindicato Rural tinha trazido esse curso para os associados. Aí eu me interessei, né? Que eu ainda estou presidente do Conselho Comunitário de Segurança. Eu entrei com um pedido, né? E fui muito bem aceito aqui pelo Kennedy, a Stephanie. E aí trouxemos esse curso, né? Nós já qualificamos bombeiro, militar do Exército, Polícia Militar, Polícia Civil. Já assim, qualificamos já diversos, quase todas as forças de segurança, né? Polícia Rodoviária Federal. Então, o drone hoje, ele é uma ferramenta de trabalho, né? Não só do policial, né? Ele já é uma ferramenta de trabalho que já faz parte, né? De quase toda a sociedade. Como se fosse uma máquina, como se fosse um computador, né? Então, assim, constantemente, ele já é uma ferramenta de trabalho da maior parte das profissões. Segundo ele, desde a criação do curso até o momento, os resultados na região foram significativos e positivos. Inclusive, eu tive um depoimento de um delegado que chegou numa área rural, né? Havia se furtado um gado e enquanto o capataz estava pegando o cavalo e tal, tudo, ele falou, não, calma aí. Eles subiram o drone, né? Eles já tinham em mãos um drone e olharam foi mais ou menos uns 20 minutos. Se eles fossem fazer com o animal e tudo, eles iam demorar mais ou menos uma hora e meia, duas horas, né? Então, 20 minutos, eles sobrevoam a área onde ficava o gado e realmente constataram que o gado havia sido furtado. Então, é excelente, né? E quando a gente vê alguns resultados desse, é muito bom, né? Quando você vê o bombeiro mapeando uma área de fogo, né? Com o drone, então, assim, dá para ter um planejamento estratégico bem mais fácil, né? A própria polícia militar, né? Passando um drone em cima do... Um exemplo, do evento, igual o que aconteceu aqui ontem, né? Eles têm um mapeamento do que está acontecendo ali. Então, é excelente. Nós trouxemos o pessoal também da saúde, né? Para fazer, então, não é direcionado só aos policiais, né? A gente vai trazendo toda a sociedade que trabalha em parceria. Então, 3 de agosto está de parabéns, né? Para nós, assim, é um curso muito bom, vem atender as necessidades da cidade. Não vou nem falar da polícia, das polícias, né? Agora são 7 horas e 44 minutos, 7 horas e 44, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarelo, canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisoldas. Multisoldas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chevrolet Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás, refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica Três. Este dinheirinho amarelo, canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. Agora, sete horas e quarenta e sete minutos, você está acompanhando o RCN Notícias e um recado para você que está querendo construir, reformar, estoque materiais de construção é a solução para você, porque para estoque materiais de construção, construir é muito mais do que vender os produtos para a sua construção ou para a sua reforma. Construir é participar, é estar aí a seu lado em todos os momentos e é muito bom ter um parceiro assim. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção fica na Capitão Olinto Mancini 3565. O telefone é o 35220454. Construa com a estoque materiais de construção. Ana? Sete horas e quarenta e oito minutos agora, sete e quarenta e oito. Eu quero agradecer também a audiência do Edson Galeano. Ele diz, bom dia, estou na sintonia, a caminho de Brasilândia e aproveitando para lembrar que a BR-158 já está cheia de buracos, né? Dá um alô aí para o pessoal do DENIT, por favor, tenham todos um ótimo dia. Atenção Marinho, atenção pessoal do DENIT, do Departamento de Obras de Infraestrutura e Transportes aqui de, né, verdade, de Três Lagoas, essa região que é responsável aí pela manutenção da BR-158 que dá acesso para a Brasilândia. Vamos verificar a situação aí desta rodovia, né, da BR-158 nesse trecho de Três Lagoas à Brasilândia. Obrigada, viu, Edson, pela sintonia e pela informação. Quero agradecer aqui a audiência também do Daniel Acácio, né, Daniel? Obrigada pela sintonia. Mandou uma foto para a gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC acompanhando o RCN Notícias. Obrigada, tá, Daniel, pela sua audiência. O Paulo de Castro Dourados também na audiência. Ele diz, olha, estou assistindo o RCN Notícias. Obrigada, tá, Paulo, pela tua participação, pela sintonia. A Maria Regina também na audiência, né, Maria? Muito obrigada pela audiência, pela sintonia. Ela está lá no Parque São Carnes acompanhando o RCN Notícias. Muito obrigada. Também na audiência aqui está a Maria Francisca, já mandou recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. O Januário também já mandou recadinho para a gente, está interagindo aqui. O José Carlos Rosselli também na audiência, né? Ele diz, bom dia, Ana. Eu e a minha mãe também estamos na audiência, né? Ah, o José Carlos e a Aparecida. Obrigada, viu, José Carlos e a Aparecida na sintonia lá no Santos Dumont, né? Acompanhando o RCN Notícias. Também quem mandou recadinho para a gente aqui é a Maria Derlinda, né, Maria? Obrigada pela audiência, pela sintonia. A Maria Derlinda está na zona rural aqui de Três Lagos, sempre acompanhando na região dos ranchos. Obrigada, viu, minha querida, pela tua participação. A Regiane de Paula também na audiência, desejando a todos uma ótima terça-feira. Enfim, a todos vocês, muito obrigada mesmo. O João do assentamento Timboré também na audiência lá em Andradina, acompanhando o RCN Notícias. A Maria Elana, enfim, a todos vocês, muito obrigada pela participação. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, às 7 horas e 50 minutos. Vamos agora, o Rodrigo Lucas chega com informações para a gente a respeito do primeiro, da primeira óbito, né, da primeira morte por leishmaniose registrada aqui em Três Lagos. Nós falamos no início do jornal. Rodrigo Lucas, bom dia para você. Infelizmente, Três Lagos contabilizando aí a primeira morte por leishmaniose. Pois é, Ana, bom dia novamente a você. Bom dia novamente a todos que acompanham o RCN Notícias. É, infelizmente, uma notícia triste aqui para Três Lagos. Primeira morte aí por leishmaniose aqui na cidade de Três Lagos. Quanto a isso, eu estou aqui no setor da vigilância epidemiológica. Converso agora com a coordenadora Adriana Spazapan. Adriana, infelizmente, o primeiro óbito registrado aqui em Três Lagos, né? Bom dia. Bom dia. Exatamente, né? A gente tem essa triste notícia, né, desse óbito aí de uma pessoa, né, do sexo feminino, 58 anos. Ela tinha comorbidade? Como é que era a ficha técnica dela? Era uma paciente, né, 58 anos, com diabetes e hipertensão arterial. Né, aí ela começou com um quadro, né, de sintomas de leishmaniose, febre, né, dores no corpo. E aí, infelizmente, né, foi internada, entraram, né, com tratamento, mas porém ela não resistiu. Como é que estão os casos aqui na cidade de Três Lagos até o exato momento? Nós temos um total de 15 casos, né, confirmados e mais três recidivas. Né, essas três recidivas são pacientes que pegam leishmaniose e têm mais de uma vez. E todas as vezes, né, que tem a recidiva, eles são retratados. Ou seja, a população tem que tomar cuidado porque a doença, ela está aí, né. Quais são os cuidados que a população tem que ter pra não ser a próxima vítima? Bom, a gente sabe que o estado de Mato Grosso do Sul, ele é endêmico pra leishmaniose, né, então temos que sempre estar em alerta. Então, materiais em decomposição é o fator, assim, mais importante na prevenção. Então, assim, sempre manter quintais limpos em relação a folhas, fezes de animais, né, então isso é muito importante, né, nós temos um estado onde o clima é muito favorável. Então, essa questão da prevenção, da questão de limpeza do quintal, né, da área, pra evitar materiais em decomposição, materiais orgânicos, é muito importante. E, claro, também, né, quando nós temos o cão, né, se ele for contaminado também, é importante o tratamento. Por falar em cão, nós temos aí uma campanha que está acontecendo, que é a campanha em colera cão, né, os agentes, eles já estão nas ruas, realizando todos esses cuidados também com os animais, né? Exatamente. O CCZ, né, ele está realizando essa campanha, também orientada pela Secretaria Estadual de Saúde, é uma campanha, né, muito importante, né, onde se coloca um repelente, né, que é a coleira, né, pra repelir aí esse mosquito. É importante também, gostaria de aproveitar a oportunidade pra falar que todos os pacientes que apresentarem sinais e sintomas como febre, dor no corpo, e esses sintomas não desaparecerem em uma semana, é importante procurar um médico e relatar isso. Porque muitas vezes o paciente chega no médico e fala, ah, eu estou com febre e dor no corpo, mas há quanto tempo? Às vezes o paciente não sabe dizer. É muito importante a gente definir data na hora da consulta. Outra coisa também que eu gostaria de aproveitar pra falar é sobre onde o paciente vai procurar atendimento. A gente sabe que UPA e plantões de pronto-socorro, 24 horas, estão ali só pra atender o paciente na emergência. Então, é muito importante que esse paciente agende uma consulta na unidade de saúde mais próxima da casa, pra que o médico consiga olhar com mais detalhes esse paciente com esses sintomas. É claro, né, que são sintomas muito parecidos com outros agravos de doença, COVID, né, H1N1, enfim. Mas é importante o paciente procurar o local ideal pra esse diagnóstico, né, diagnóstico bem precoce, pra gente ter sucesso aí nesse tratamento. Tá certo, Adriana. Muito obrigado pelas suas informações. Só lembrando, você é de Três Lagoas, o cuidado está aí, as dicas estão aí. Então, é importante que você se cuide. Infelizmente, mais não, né, a primeira morte aqui na cidade de Três Lagoas, né, por leishmaniose, essa mulher, então, de 58 anos, que já possuía comorbidades, infelizmente, veio a falecer. Ana, volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada, Adriana, pela participação. Informações importantes, viu, gente? Infelizmente, Três Lagoas, então, registrando aí a primeira morte por leishmaniose. A mulher procurou a unidade de saúde já um pouco tarde, né, já estava... O tratamento tardio, se tivesse sido no início, conforme a Adriana disse, da importância de se procurar logo no início, ao sentir os primeiros sintomas. Isso ajuda muito, né, porque a leishmaniose, ela tem cura. O problema é quando se procura num estágio muito tardio, né, se avança, então, é complicado. E dicas importantes, gente, mantenha o quintal limpo. Folhas em decomposição, frutos em decomposição, agora choveu, né, Verifique aí que é um período que cai muita folha nas residências que tem muitas árvores. Então, dê uma olhada no teu quintal. Mesmo o cuidado que você tem com a dengue, você deve ter também em relação à leishmaniose, tá, gente? São mosquitos diferentes, mas ambas as doenças matam. E é uma situação preocupante que Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, vai enfrentando agora em relação à leishmaniose. No estado, nove óbitos já foram registrados por leishmaniose somente neste ano. Agora são 7h56, 7h56. Atenção, gente, você que está à procura de emprego, é hora da gente falar agora das vagas de emprego da Casa do Trabalhador para esta terça-feira. Gente, são 159 vagas disponíveis para hoje, viu? Atenção, você que está desempregado, tá, 159 vagas. Hoje temos vagas de açougueiro, de ajudante de carvoaria, 10 vagas. Analista de recursos humanos, apontador de obras, auxiliar de almoço xerifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque. Temos vagas ainda de borracheiro, carpinteiro de obras, consertador de pneus, cozinheira em geral, gente, 15 vagas, tá, para cozinheira em geral. Temos vagas ainda para eletricistas de instalações, eletricista de veículos, ainda temos vagas também para encanador, encarregado de obras, encarregado do setor de concreto, estoquista, vagas de funileiro, também de lavador de veículos, de líder de manutenção de mecânica, de mecânico, 10 vagas, mecânico de motor a diesel também. Tem vagas ainda de motorista carreteiro, de motorista de caminhão, de motorista entregador, vagas aí de oficial de serviços gerais na manutenção de edificações. Tem vagas também para operador de caixa, gente. Vagas também para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 10 vagas, tem vagas ainda para operador de pá carregadeira, 10 vagas para pedreiro. Atenção aos pedreiros, olha, a Casa do Trabalhador tem 10 vagas disponíveis para hoje. Tem vagas de técnico em manutenção de equipamentos de informática, de técnico de segurança no trabalho, de torneiro mecânico, de trabalhador na agropecuária, também de vendedor do comércio varejista, duas vagas também para zelador. Os interessados, gente, você que tem interesse, você deve procurar a Casa do Trabalhador, que fica na rua Munir Tomé. O horário de atendimento é das 7 às 17 horas, tá, pessoal? A Casa do Trabalhador funciona das 7 às 17 horas. Lembrando que você também pode baixar aí o aplicativo para você agendar a sua entrevista, para verificar essas vagas também. Não tem mais a necessidade de você comparecer à Casa do Trabalhador. Então, pelo aplicativo OMS Contrata Mais, você consegue agendar a sua entrevista e também consegue verificar as vagas disponíveis. A Casa do Trabalhador está na rua Munir Tomé, número 86, no centro. O telefone para contato é o 3929-1938, 3929-1938. 159 oportunidades de emprego para essa terça-feira. Coisa boa, né? 759, Antônio e Luiz, é hora da gente saber quem foi o pré-sorteado, a pré-sorteada de hoje para ir à final e concorrer a R$ 500,00 na sexta-feira. Então, vamos lá. Final do telefone é 7803, é aqui do bairro Vila Nova, é a Luísa Ramos de Paula. Parabéns. Olha, Luísa Ramos de Paula foi a selecionada de hoje, a pré-sorteada de hoje para concorrer R$ 500,00 na próxima quinta-feira. Boa sorte, Luísa. Oito horas em pontos, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta terça-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, pela tua companhia. A gente volta amanhã às 6h30 e mais uma edição do RCN Notícias. Uma ótima terça-feira para você. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Do clássico ao rústico, aqui na Estrela Casa Decor tem tudo para a sua casa. É isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, Tati. Se tratando de móveis e decoração, nós aqui da Estrela Casa Decor somos especializados nisso. E você acredita que aqui na Estrela Casa Decor é possível comprar esta linda cadeira de madeira de demolição por apenas R$ 190? Acredito sim! Preço bom e qualidade só aqui na Estrela Casa Decor. Vem ser estrela você também!